A distimia é um pouco diferente da depressão, ele é um quadro mais leve, só que ele é mais arrastado. Ele é bem mais arrastado, ele dura anos, assim, tipo uma depressão subsindrômica, uma coisa difícil de fazer diagnóstico, às vezes a pessoa acha até que é da personalidade dela, de tanto que ela tá acostumada com isso, ela acha que ela sempre foi mais pra baixo, que é do jeito dela, mas às vezes ela só tá com a distimia. Então, pegando os critérios diagnósticos aqui, ó. Humor deprimido, isso é muito parecido com a depressão, só que tem que ter só dois, dois ou mais, não precisa de cinco. Apetite diminuído, insônia, alterações no sono, baixa energia, baixa autoestima, concentração ruim e sentimentos de desesperança. Então, às vezes, ó, baixa energia, baixa autoestima e a pessoa é meio triste, aí ela fica assim, arrastada. Ela acha que é do jeito dela, que é da personalidade dela, e se ela não procurar ajuda, ela vai se arrastando nisso aí. A distimia, se fosse jogar no gráfico, seria isso aqui, ó. A depressão é esse gráfico aqui, a pessoa deprime mesmo, ela afunda e tal. A distimia não, fica aquela coisa arrastada, subsindrômica. Quem tem distimia pode deprimir também, que seria esse gráfico. A pessoa tá aqui e em algum momento da vida ela deprime. Aí vira uma depressão mesmo, um episódio depressivo. Aí você pode falar que é um transtorno depressivo maior. Se não, ele tem um transtorno depressivo persistente. Então, as características. Geralmente, o início é precoce e ele é insidioso. Ou seja, ele vem aos pouquinhos, a pessoa nem percebe. É uma doença mais crônica. E os sintomas ficam tão presentes na experiência de vida da pessoa, que ela acha que é do jeito dela. Às vezes, o paciente tem até dificuldade de aceitar o diagnóstico. Ele fala, não, não tem uma doença, isso aí é só meu jeito de ser. O tratamento da distimia é basicamente psicoterapia e antidepressivo. É bem parecido com o tratamento da depressão.